O faroeste é um dos gêneros mais masculinos do cinema, mas isso não significa que não há personagens femininas fortes e valentes. O empoderamento feminino já fazia parte do velho oeste, mulheres que pegavam em armas e iam à luta por seus objetivos e interesses. E assim ela vem, do bang bang do antigo faroeste, Jane, a lendária notável dançarina do velho oeste. Hey! 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 Vain. The French are glad to die for love. 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 The French are glad to die for love.